Olá, subscritos! Estou de volta com mais uma leva de perguntas que vocês me mandaram aqui nos comentários. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Guimarães, essa é a minha cara, e eu estou dando ela à tapa pra vocês, metaforicamente. Entre um vídeo e outro aqui do canal, eu me disponho a responder perguntas da audiência. Então, se você tiver alguma dúvida sobre cultura pop, sobre TV, sobre cinema, sobre quadrinhos, eu vou responder aqui. Eu não sou especialista em nada, mas eu vou responder sim. Foda-se, o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Todo tipo de ficção aqui, a gente está abordando, entendeu? Então, até a praça é nossa, você pode perguntar aqui que eu vou responder. É só deixar aqui nos comentários, eu geralmente leio, e às vezes eu respondo, nem sempre, pois eu não sou obrigada. Vamos lá? Primeira pergunta. Boa noite, Orinha. Boa noite. Minha pergunta é... Vendo as reações das pessoas com os finais de Star Wars e Game of Thrones, dá pra dizer que o público ultrapassa o limite do tolerável ao cobrar uma qualidade que nunca existiu para a conclusão dessas franquias? Ou as críticas são justificáveis e proporcionais? Só dizendo, odiei o final das duas. Essa dúvida, geralmente, ela vem de um lugar que eu acho que é muito parecido com o lugar de onde vem o termo cultura de cancelamento. Eu vou explicar. O termo cultura de cancelamento, na minha opinião, ele é um termo meio vago que mistura duas coisas distintas, que é crítica, tipo, uma crítica legítima a uma pessoa, a um comportamento, enfim, e bullying, né? Então, assim, você pode criticar alguém, tipo, e ter uma reação muito doida lá a uma coisa que você não gostou, e você pode ameaçar pessoas de morte. São duas coisas diferentes, né? E é isso que você falou em relação, assim, ai, as pessoas estão loucas criticando as séries ou criando expectativas absurdas sobre os finais das coisas que elas estão assistindo e tal. Eu não assisti o último Star Wars, eu assisti até o penúltimo, o último Jedi, eu não vi ainda o outro lá, esse último, que é o que as pessoas estão odiando e tal. Então, eu não posso falar sobre isso porque eu não assisti. Mas Game of Thrones, eu assisti, eu acompanhei, desde a primeira temporada, e eu assisti o final. Eu não gosto nem de lembrar que essa série existe de tão ruim que é aquele final. É muito, muito ruim, assim. Game of Thrones estava fadada ao fracasso nesse sentido, ao fracasso de crítica, ao fracasso da percepção de público em relação ao final. Porque foi uma série muito grande, foi uma série que criou uma expectativa lá em cima, que tinha uma audiência, assim, muito grande. Foi o último respiro da TV tradicional, né? Alguns especialistas dizem isso e tal. Tinha um nível de qualidade muito acima da média, revolucionou um monte de coisa e tal. Então, nunca um final de Game of Thrones ia agradar um monte de gente. Nunca ia agradar todo mundo. Tava sempre condenada a ter um final decepcionante. Mas o final que a gente teve, foi assim, as expectativas estavam baixas. Mas aí, foi assim, o poço foi lá embaixo. Estamos sendo justos com Game of Thrones? Sim, estamos sim. Tudo de ruim que podia acontecer com as pessoas envolvidas nesse final, deve acontecer. Se eu olhar na rua, se aparecer aqui na rua, aqui no meu bairro, eu atravesso a rua imediatamente. Eu não olho nem na cara. A Querubinha perguntou pra mim o seguinte. Orinha, você acha que a Madame Riso e o Dr. Manhattan têm percepções de tempo parecidas? Eu adorei essa pergunta, porque é meio isso mesmo, eu acho. Pra quem não viu, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando. Tem um episódio da última temporada de Chirra. Um episódio focado na Madame Riso. Um episódio que quase praticamente se passa dentro da cabeça dela. Ela é uma véia doida que vive na floresta. E bruxa e tal. E ela vive o tempo de uma maneira diferenciada, muito parecida com a que o Dr. Manhattan vive tanto no quadrinho do Watchmen como na série Watchmen. E a Madame Riso fica indo e voltando no tempo de atual e no tempo da Mara. Todas as cenas que a gente viu em que ela confunde a Dora com a Mara, ela confunde porque ela tá circulando entre a época da Dora e a época da Mara. Então pra ela, uma hora é a Mara que tá aqui, outra hora é a Dora que tá aqui. É um episódio muito legal. Com certeza foi inspirado no Dr. Manhattan. No episódio de Chirra, fica meio ambíguo, na verdade. Se ela realmente vive o tempo daquele jeito ou se é só a memória dela que é meio doida. Eu gosto de acreditar que ela tá passeando pelo tempo mesmo porque eu acho que é uma história mais interessante. Eu gostei muito desse episódio. Inclusive, assistam Chirra. E assistam o meu vídeo sobre Chirra também. Próxima pergunta. Pera aí. Olha pra isso, gente. É papel. Ora. Ora, eu suplico que você faça um vídeo listando todas as razões de porquê Rick e Morty é uma merda grata. Nossa, amiga. Todas as razões... É uma merda, eu acho que é uma palavra muito forte, né? Pra mim é uma merda, porque eu não gosto. Mas pra você, pode ser que você goste, entendeu? Pra quem é, sei lá, eu nunca vi. Será que eu devia ver? Pode ser que você goste. Eu não gosto porque a premissa parece muito atrativa pra mim. Ficção científica e tudo mais. Outras dimensões, né? Essas coisas todas aí. Então a premissa me atrai. Mas aí quando eu vou assistir, eu não gosto. Porque eu não gosto do humor. Eu não sou uma pessoa de humor. Eu não gosto de humor. Eu não gosto de comer. Eu não gosto de rir. Eu não gosto de sorrir. Eu não gosto do tipo de piada que tem na série. E eu acho que é muito focado no humor. Apesar de ter toda outra coisa, assim, né? Ser dramático também, né? Tem uma carga dramática ali. Tem uma coisa de sci-fi que é legal e tal. Mas é muito focado no humor. Eu não gosto daquele humor que é os caras lá gofando lá e peidando e tal. Eu também não gosto daquele tipo de personagem que é o Rick. O cara que é meio cuzão e trata as pessoas mal. Enfim, não é pra mim. Todas as vezes que eu assisti, eu só senti raiva e ódio. São sentimentos que eu não gosto de alimentar dentro do meu coração. Mas vai que pra você funciona, né? Um beijo. Obrigado pela pergunta. Próxima pergunta. O Ramon Pepe mandou uma pergunta assim. Por que não tem filme do Homem-Aranha sendo um homem adulto? As versões pro cinema são todos garotos-aranhas? Então... A maior característica do Homem-Aranha é ele ser um herói jovem, né? É o grande chamariz desse personagem pra audiência. Não só hoje, como na década passada e na antes dessa. E até a década de 60. É, inclusive, um grande desafio pra publicação de quadrinhos. Porque o Homem-Aranha, ele tá lá crescendo e amadurecendo e fazendo as coisas que ele precisa fazer. E toda vez que ele tem um arco narrativo em que ele amadurece, a Marvel, o roteirista, precisa dar um jeito de trazê-lo de volta pra deixar ele um pouco mais jovem. Porque se ele fica um pouco mais velho, perde um pouco a conexão com essa audiência. Entendeu? Na década de 80, o Homem-Aranha casou no quadrinho. Casou com Mary Jane. E isso se tornou um desafio pra todos os roteiristas que começavam a escrever a história do Homem-Aranha. E pro editor. O Joey Quezada, eu não sei se ele ainda é editor, mas ele foi por muito tempo. E ele, publicamente, já tinha demonstrado o desgosto dele pelo fato do Homem-Aranha ser casado. Ele achava que aquilo ali afastava a audiência. E aquilo ali era o motivo do declínio das vendas durante muitos anos. Não era porque as histórias eram ruins. Era porque ele era casado. Mas ele tem um ponto, eu acho, eu não sei. Ele achava que o fato dele ser casado envelhecia muito o personagem. Deixava ele com o ar de homem adulto. Pior do que um herói casado, é um herói divorciado. Alguém da Marvel já falou isso. Eu não lembro se foi o Joey Quezada ou se foi algum outro. Então o divórcio não era uma opção. Ia ser uma história muito pior. Então eles precisavam dar um jeito de anular esse casamento de alguma forma. Era bem na época que eu lia, inclusive, que eu comprava GB. Que eu era adolescente e lia. Eu via eles tentando se livrar da Mary Jane de alguma forma. Aí a Mary Jane morreu. Aí depois ela voltou. Aí teve toda a saga do clone. Criaram uma trama lá em que, na verdade, o Homem-Aranha que casou era o clone. E o clone que achava que era clone. Era o original que achou que era clone. Parece que tudo isso aí foi uma maneira de trocar o clone pelo original. Pra o clone assumir o papel de Homem-Aranha como um Homem-Aranha solteiro. Eu já ouvi essa história aí. A última grande coisa que aconteceu foi 10 anos atrás. Que foi a definitiva. Tudo que eu falei agora pareceu muito ridículo. Essa é a mais ridícula de todas. Eles conseguiram achar um jeito de fazer o Homem-Aranha ficar solteiro. Qual que foi o jeito? Ele vendeu o casamento pro diabo. Foi assim. Na época da Guerra Civil dos quadrinhos. Quando o governo colocou uma política lá de que todos os super-heróis deveriam se registrar com o governo. Alguns super-heróis ficaram do lado do governo e o Homem-de-Ferro. E os outros super-heróis, a favor da liberdade, ficaram do lado do Capitão América. E contra o governo. Então esses super-heróis do lado do Capitão América contra o governo. Queriam continuar no anonimato. E os super-heróis que estavam do lado do governo e do Homem-de-Ferro. Queriam se registrar. E eles começaram a brigar, né? Resolver tudo na porrada, como super-heróis fazem. Numa tentativa de atrair pessoas para a causa. O Homem-Aranha foi a público e tirou a máscara e revelou sua identidade para todo mundo. O que atraiu todo tipo de vilão para querer matar ele. Porque todo mundo agora sabia que ele era ele. No meio da história, o Homem-Aranha briga com o Homem-de-Ferro. E vai pro lado do Capitão América. Quando ele vai pro lado do Capitão América, ele perde todo o aparato do Homem-de-Ferro de proteção. Um dos vilões lá, que eu não lembro qual é, invade a casa do Homem-Aranha e dá um tiro na tia May. A tia May fica baleada no hospital para morrer. Até que aparece a figura do Mephisto. Mephisto, no universo Marvel, é literalmente o diabo. Ele fala assim, eu consigo trazer a sua tia de volta. Sua tia vai sobreviver desde que você me entregue o seu casamento. Ele fica, não quer fazer isso, mas aí a Mary Jane vai lá e assina o acordo por ele. Então eles perdem toda a memória de que eles foram casados. E todas as pessoas do planeta também perdem a memória de que o Peter e a Mary Jane foram casados. Convenientemente, todas as pessoas do planeta também esquecem que o Homem-Aranha tirou a máscara ao vivo na televisão. Então foi isso que aconteceu. Então é pra você ter uma ideia de como é importante que o Homem-Aranha permaneça jovem. É importante ao ponto de que o Homem-Aranha pode até mesmo fazer um pacto com o diabo. Mas ele não pode envelhecer. Jamais! Mas ele não pode envelhecer. Essa foi a última pergunta. Então, se você quiser apoiar o canal, você pode ir lá no Padrim e doar a partir de 5 reais. 5 reais não é nada, gente. Com a inflação do jeito que tá. Se você doar 5 reais, você vai ter seu nomezinho aqui nos créditos do vídeo. Se você doar a partir de 20 reais, você vai receber e-mails meus. Você vai receber as pautas com antecedência. Eu vou te mandar reports. Eu vou dar satisfação pra você. Se você doar a partir de 50 reais, aí a gente tá mandando uns negócios a mais aí que eu não vou revelar. Pode ser umas nude. Tô brincando. Tenho mandado trechos dos vídeos com antecedência. pras pessoas que tão doando mais de 50 reais. Então, ó, fica aí. Se você tá afim de ver esse tipo de coisa, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, por favor, doem e apoiem o canal. Se você não tem dinheiro, se você é um perrapado, é só pra você deixar um like, um comentário. Tá tudo certo. Eu amo vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.